oi estamos aqui agora vamos entrevistar ela que é um grande ícone bailarina dançarina mais de 40 anos trabalha como ícone dos anos 80 e ela vai sair estou aqui agora com ela que é o grande ícone atriz a grande artista que há mais de 30 anos ela trabalha como ícone dos anos 80 com vocês é gretchen gretchen você começou a sua carreira é ainda na na adolescência né com o grupo melindrosas não é isso não é isso na verdade eu comecei a minha carreira é com o grupo usar ele era ele era com uma banda de bailes aqui em são paulo toda vez que você for falar você tem que botar o microfone pra você quando eu falar você passa pra mim é melhor você desligar o microfone e e e é é compra conta 12 aí você pergunta para ele poder editar12 Um, dois. Pergunta. Você também, na sua carreira artística, você estrelou um filme pornô, não é? Com o marido, um pornô evangélico, vamos dizer assim. Corte de pergunta. Não existe pornô evangélico e eu não falo sobre esse filme. Tá legal. Tá legal. Você fala assim. Um, dois. E já faz a pergunta, não precisa falar, vou perguntar, tá bom? Um, dois. Você foi casada com a dupla Christian Ralf, não é isso? Eu não fui casada com a dupla Christian Ralf, eu fui casada só com um. Você tinha uma paixão, assim, secreta pelo Rony Von? Não, não existe uma paixão secreta, existe uma admiração. Eu era fã, então na época que eu fui conhecê-lo, pra mim foi uma grande paixão. Como nesse momento você tá emocionado, entendeu? Eu também fiquei muitas vezes emocionada de estar perto do meu ídolo. Você é a irmã da Sula Miranda, sua irmã, não é? Você é conhecida como a rainha do... Rebolado. Rebolado. Isso. Rebolado é ela, a rainha dos caminhoneiros. E os caminhões, assim, é como a senhora, são objetos com a traseira grande e é meio genético. É genético. Vem desde a minha avó. Um, dois. A gente pode fazer um paralelo se a senhora for eleita com a Titiolina, que também fez um filme pornográfico e foi eleita. E fez grandes coisas boas para o povo, como, por exemplo... Como, por exemplo, eu não conheço o trabalho da Titiolina. Um, dois. Um, dois. Eu pesquisei e eu descobri que alguns partidários do PPS reclamaram que você deu as costas um pouco para a rotina partidária. O que é um pouco curioso porque você começou a carreira meio dando as costas e teve sucesso. Então, eu sou uma pessoa muito polêmica, diferente e realmente consigo fazer as coisas darem certo, mesmo quando elas não são para dar. Um, dois. Como é ser um sex symbol aos 60 anos? Eu não tenho 60 ainda, mas quando eu tiver vai ser maravilhoso. Eu estou fazendo 49 esse ano, com muito orgulho, porque são raríssimas as mulheres que chegam nessa idade do jeito que eu sou. Serra Nova, agradece ela e Serra Nova. Ela não quer falar sobre o filme? Então, você fala assim, agora eu quero agradecer você ter participado do meu programa, adorei te conhecer pessoalmente. Um, dois. Então, vou encerrar aqui a entrevista com a Gretchen. Foi muito bom conhecê-la. A gente deseja sucesso na candidatura à prefeita de Itaparica. Danilo, ilha de Itaparica. Sério, sério, grava de novo. Você vai falar de novo. E é Itaparica. É ilha de Itaparica, não é Itaparica, tá? Certo? Então, vai. Foi difícil assim. Então, a gente encerra aqui a entrevista com ela, que é a musa, a bailarina, a cantora. É isso aí, a gente deseja sorte pra senhora em toda a sua carreira, sua família, ok? Muito obrigada, Danilo. Obrigada pelo carinho. E sempre que você quiser, pode me chamar, que eu vou estar participando do seu programa pra contar as novidades. Se você quiser assinar, a senhora assinaria pra mim. Como você quer que eu? Eu tenho uma. Não, eu queria... 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 Não, eu queria...